Eu sou fã desse admirável móvel novo. Adorei conhecer pessoalmente. A gente conversa agora com o Luffy, esse fotógrafo que também assina uma coleção com muito estilo. A minha parceria com a Eco Simple, ela juntou o que a gente acredita de alma, que é sustentabilidade. E eu fui buscar histórias que eu já tinha vivido na vida para poder criar a minha linha de tecidos. Nesse caso, é uma história que aconteceu no deserto do Saara com os nômades do deserto do povo Berber, que me presenteou com duas almofadas. Essas duas almofadas hoje foram as inspirações para a criação de toda a minha linha de tecidos aqui. Quando você olha, por exemplo, os tecidos, você sente que tem quase um surrado, que na verdade é como se estivesse pegando o sol do deserto do Saara, que vai desgastando o tecido naturalmente e com o tempo. Vai contando história através do desenho do tecido. E a gente continua a Eco Simple, dessa vez conversando com o João Mansur. Gente, a gente está fazendo o making of da semana de design aqui em São Paulo, na Eco Simple. E aí a Tati abre a loja, porque nós vamos documentar as coleções. E que honra, João Mansur, né, Tati? Obrigado, querido. João, quantos anos já de criativo, arquiteto, decorador? Mais de 35. Eu já nem sei quanto eu conto. Como é que você está se sentindo com essa história da coleção que você queria tanto ter? Muito bacana, porque é uma coisa que eu adoro fazer, adoro desenhar, adoro criar. E é uma coisa que eu estava ligado atrás de listras e tecidos sustentáveis, eu não estava conseguindo me encontrar. E dedicar a Eco Simple, que é sensacional. Quando houve essa sinergia para a criação dessa coleção, nós ficamos muito felizes, porque tem tudo a ver, né, essa questão das listras, a questão do trabalho dele, pelo bom gosto que ele tem, pela combinação assertiva das cores da coleção. Então, é sempre um sucesso. Trabalhar com o João é sempre um sucesso. Muito obrigado. Bom, a gente vai conhecer, então, a Stripes Collection, que o João nos apresenta em seguida. Minha relação com a Eco Simple é uma relação muito bacana, porque é uma empresa única no Brasil. Ela é voltada à defesa do meio ambiente, à sustentabilidade. Eu sempre quis desenvolver uma coleção de tecidos, com a minha marca, com a minha assinatura de muito forte, que é o listrado. É uma coisa muito forte no meu trabalho a vida inteira. E eu descobri a Eco Simple, que é uma empresa muito bacana, muito preocupada com a sustentabilidade, com a defesa do planeta, do meio ambiente. E saímos juntos em procura texturas, cores. E chegamos a uma coleção de mais de 30 itens, mais de 30 diferentes desenhos e diferentes cores. Em torno de 7 cores, 7 combinações, que é um número que eu adoro, que é o número 7. O tecido reciclado é a tendência, é o bacana, é a palavra da moda. O sustentável é o novo luxo, é o máximo. Tudo com muito estilo! Continue com a gente! Eu estou aqui nesse espaço que eu amei, na Modernos e Eternos, assinado pelo icônico Sig Begamin. Música 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 Obrigado.